Perrengue chique né pai Coloquei um cabo de fazer chupeta aqui né Vamos ver né Perrengue chique que fala Segura na alta aí pai por favor Segura na alta aí na aceleração aí Vamos ver Dá uma acelerada aí pai Tá no último É porque tem limitador né Vamos ver Quase Tem que deixar 10 minutinhos aí Olha quase 10 minutinhos ela vai pegar rapaz É deixei 10 minutinhos aqui Será que vai pegar agora Vamos ver né Vamos ver Vigoo Uh Pegou hein pai Já acendeu muito a injeção já É brincadeira Tem que deixar 4 horas Vamos ver Mais Vamos ver 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 Obrigado.